Música Boa noite amigos, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV Hoje um dia importante para a seleção brasileira O Tite que já tem 3 anos no comando da seleção Tem um desafio importante, semifinal contra a Argentina Por um lado as emissoras de TV nossas puxando para o lado brasileiro Exaltaram o fato de que nunca o Brasil perdeu para a Argentina no Mineirão É uma verdade Também é uma verdade que a última semifinal que nós jogamos no Mineirão Não teve o resultado que nós esperávamos 7x1 para a Alemanha O Olé para se apegar em algo pró-argentinos Pega a última semifinal de um brasileiro contra um argentino Grêmio e River pela Libertadores Para provocar um pouco o Marco Antônio Souza que está chegando aqui E fazem menção específica àquele lance do Everton Que o Everton está cara a cara com o Armani Logo que ele entra no jogo E perde aquele gol que daria classificação para o Grêmio Mas que acabou fazendo com que o Grêmio deixasse ainda o River Com uma sobrevida E deixasse o River classificar-se para a final e depois Para disputar a decisão contra o Boca Juniors Também para nós aqui um dia de repercutir com o Jesse James Ex-conselheiro do Internacional A contratação do Nathanael Lateral que passou pelo Atlético Paranaense Eu trabalhei com o Nathanael no Atlético Paranaense Até dei algumas dicas para o Bruno da nossa produção Para as rádios, enfim O pessoal quer saber mais sobre o Nathanael A gente vai falar mais sobre ele no programa E a gente está recebendo aqui o Gote Que é ex-goleiro das categorias de base do Grêmio Que hoje está jogando na Grécia Vai nos falar um pouco sobre como é que é essa diferença cultural Ele já jogou primeira divisão em outras ligas O que tem de diferente acontecendo no exterior O que eles já fazem melhor que o Brasil O que o Brasil ainda está à frente deles Se é que a gente está à frente em alguma coisa Mas eu quero começar com o fato do dia que é Copa América Gote Tem como parar Lionel Messi? Porque também é a última chamada para o Messi Para pensar em título na Argentina Ele já está na reta final E ele não ganhou nem Copa América Está sendo muito cobrado por isso Boa noite, prazer te receber aqui Boa noite, boa noite É um prazer estar participando do programa Eu acredito que sim O ponto alto da nossa seleção Vem demonstrando essa Copa América é a defesa E eu acredito que sim Que a seleção tem tudo para fazer um grande jogo hoje E conseguir anular o Messi na partida O Alisson é um diferencial do Brasil hoje? Com certeza Com certeza Estamos muito bem servidos de goleiro E o Alisson vem fazendo Não só uma excelente Copa América Como fez uma excelente temporada Um goleiro que se destaca Quando é exigido sempre estar ali E sofre muitos poucos gols O Everton O que ele representa nesse duelo? O Cebolinha É o diferencial do Brasil Hoje eu acho que é o protagonista Da nossa seleção Que está chamando a atenção Está pegando a bola Está indo para cima A torcida espera muito dele Ainda mais nesse jogo Então hoje o dia todo Acabei lendo e ouvindo algumas coisas Então a expectativa no Everton Nesse jogo é grande O Jesse James Eu não preciso nem perguntar Se está empolgado com a seleção Porque está até fardado Isso é raro no Rio Grande do Sul Poucos usam Inclusive em dia de jogo da seleção Sim Boa noite Boa noite Maurício Boa noite O nosso goleiro internacional Agora né Jogou no Grêmio Mas é um goleiro internacional Está entre outros pagos Está na lista De um dos maiores goleiros do mundo Me comentaram isso hoje O Bruno me comentou Boa noite pessoal de casa Que está nos assistindo É uma satisfação Ter uma competição A nível internacional Dentro do Brasil Nós tivemos o privilégio Nessa década De participar da Copa do Mundo E ter a Copa América Não sabemos quando vai existir Uma nova competição internacional Aqui Nós temos que valorizar bastante Gosto muito De alguns jogadores De outras equipes Fui ver o Messi Na Arena da OAS Fui assistir o Messi Para Não provoca o Marco Antônio Com essa história da Arena Da Arena do Grêmio Para deixar ele mais tranquilo Pode ser o Beira Rio Da Abril Daquele vigarista Que foi preso Na Lava Jato Se nós vamos começar assim Nós vamos terminar assim também Aquele vigarista Como é o cara do Pactual Aquele que foi preso Ih rapaz E outra coisa Não, não Outra coisa Não, eu não toco nesse assunto Pô, vem com essa história Então vamos começar assim Abril Essa aí Que o cara foi preso E todo mundo sabe Todo mundo sabe Que A Andrade Gutierrez Só fez Só entrou nesse negócio Porque não ia entrar Não queria fazer Aí na véspera Resolveu entrar E recebeu Troco aí De uma obra De um editamento De contrato Todo mundo divulgou Na época Que ela recebeu Uma ligação Da presidente Dilma Aí logo depois Nós temos todos Esses escândalos Envolvendo todas As empreiteiras O que que houve? Foi de graça Ela resolveu Entrar no negócio E o sócio É aquele O rapaz Aquele que foi preso Como é o nome Um banqueiro Que foi preso Que é o outro sócio Da Andrade Gutierrez Nesse negócio Mas Boa noite Boa noite Boa noite Goleiro que saiu Das categorias de base Do Grimo Aliás Gote Aliás Não, eu sei O dele é Gote Goleiro que saiu As categorias de base Do Grimo E que escola Tem o Grimo Internacional Agora também Com relação Aos goleiros Eu acho que O Grêmio do Sul Tem uma Do BTG Pactual Só para não deixar No ar que você falou Acho que é o André Esteves André Esteves Foi preso Mas é Ele comentou Como se não tivesse Ninguém da OAS preso Mas tem Como se só tivesse Pessoas da OAS Mas tem não É que parece o seguinte Arena da OAS Mas ainda é Vocês vão comprar Eu acho que a venda Do Everton é capaz De vocês conseguirem comprar Não tem que comprar Já pagou 200 vezes Essa vigariz Que o Grêmio fez Vai pagar mais uma vez Vigariz Estou dizendo aqui Roubalheira E vou repetir pela Milésima vez Quem não gostar Que eu estou dizendo Que foi uma roubalheira Que me processe Eu estou louco Para ser processado Ninguém me processa Ninguém me processa Roubalheira Houve uma roubalheira Aliás 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 Sabe Eu fui provocado Eu não gosto nem De tocar nesse assunto Mas Não provoquei ninguém Mas tudo bem Não Essa Ontem eu estava Meu facebook abriu E perguntou Se eu queria republicar Uma matéria de 4 anos atrás Sabe qual é uma matéria De 4 anos atrás Antonini garante Que os jogos da copa Serão Na arena do Grêmio Assim Com esse estelionato Estou dizendo estelionato Com esse estelionato Que os conselheiros do Grêmio Foram engambelados Aliás Se omitiu em muitos casos Mas foram engambelados Com essas promessas falsas Entre muitas outras Essa foi uma delas Se alguém não quiser Eu tenho a manchete guardada Mas teve rede de TV Que fez força Para ajudar o Antonini nessa Que tentou passar Puxar o tapete do Beira Rio Teve né Olha Provavelmente é do mesmo jornal Que publicou essa manchete Todo mundo sabe Claro Deve ser Todo mundo sabia Todo mundo sabia Que a copa seria O Beira Rio Porque já estava determinado Aí o Grêmio Para vender Para os seus conselheiros Para eles aceitarem Aquela vigarice Aquela roubalheira Eles enganaram Enganaram a torcida Enganaram os conselheiros Eu tenho a manchete lá Quem quiser Me liga Eu mando Para seguir nesse assunto Arena Mas sair dessa parte Fora de campo Eu li uma nota Hoje se não me engano Da Arena Porto Alegrense Justificando Não foi a Arena Porto Alegrense Essa vez Foi o call Justificando Por que o gramado Da Arena Está tão ruim E é um fato Que ele está horrível Sim A justificativa deles Olha Eu não sei O que eles fazem Para definir gramado Porque assim A justificativa deles Traduzindo para o nosso Telespectador Foi mais ou menos a seguinte Olha Nós tivemos um mês de maio Muito chuvoso Então a grama Não conseguiu vingar O frio só veio agora Mas meu amigo Isso aí se sabia Na previsão do tempo Desde janeiro Por que você trocou a grama Então rapaz Maurício Eu estava Eu tive fora Semana passada Eu não sabia Eu estava curioso Para saber qual é A explicação O call hoje Divulgou essa Do gramado Eu na semana passada Estava fora do Brasil E a notícia Da crítica do Messi Ao estado do gramado Repercutiu internacionalmente Óbvio O educador como ele Faz um comentário desse Mas sabe Que o Que a Que eu saiba A grama do Beira Rio Não está ruim Não sei Está ruim a grama do Beira Rio Não Não está ruim O gramado do Beira Rio É elogiado nos treinamentos Que acontecem lá Ninguém sabe Do que quer acontecer Acontece o que É a mesma empresa Que faz a manutenção De ambos os gramados Esse é o detalhe Mas eu acho que a melhor pessoa Para falar sobre a questão De gramado E jogando É o Gote É o Gote Se influencia ou não Uma das justificativas Que eu ouvi Hoje o Paulo Vitor Pegando um colega Do Gote Paulo Vitor Goleiro do Grêmio E disse Olha Eu não sou o agrônomo Mas Quando via jogos na Europa Jogava na Europa Terminava o jogo Eles botavam aquele Só artificial No gramado inteiro Aqui na arena Eles botam Só em um terço Do gramado Tem que ter uma solução Ele foi contra O gramado sintético Também foi meio que Induzido Contra o gramado sintético Mas enfim Como é que funciona lá Na Grécia E na Europa Como um todo Gote Nos clubes Que você atuou O que acontece O inverno Na Grécia Esse ano Teve um inverno Muito rigoroso Teve até Algumas partidas Que foram canceladas Por causa Da neve Mas Antes de chegar O inverno É trocada a grama Eles colocam A grama De inverno E Essa grama Necessita de um tempo Para ela pegar Então O estádio Onde jogava O meu time Fica na ilha de Creta Plataneaz Eu jogo no Plataneaz Atualmente Fica na ilha de Creta Eles falavam Que em Creta Não faz muito frio O mínimo Que chega ali É 10 graus Mas esse ano Fez frio Fez temperatura negativa Então o campo Também sofreu um pouco Porque o pessoal Não esperava Mas eles procuram Trocar essa grama Sempre com antecedência Para dar o tempo Da grama pegar mesmo Para ficar gramadinho Ficar um gramado fofo Porque senão fica Um gramado embarrado Ele solta muito Não te dá uma estabilidade E começa a ficar com buraco Buraco Até tu olha assim O jogo parece que não Mas a partir do momento Que tu começa a pisar ali Ele fica liso Tu patina muito Escorrega muito É que na verdade Acho que esse problema Da arena também Tem pelo problema Dos shows que são feitos Também Mas aí os shows Na arena do Palmeiras Não é tanto problema Bom Alguma coisa tem de errado Nenhum dos outros E eu Pessoalmente Eu vou dizer o seguinte Eu sempre ouvi dizer Que frio é ruim Para grama Agora estão dizendo Que a grama É que assim O que acontece No futebol gaúcho De uma maneira geral Ali por setembro Outubro É plantada a grama De verão Normalmente é a bermuda Grécia Enfim Que é uma grama Específica para Clima quente Ela vinga fácil Porque aqui Está fazendo calor fácil Ali por maio Eles plantam A nova grama Que é a grama De inverno Que tanto que Normalmente acontece Ou acontecia Antigamente No olímpico E no beira rio E a gente Vemos dois ou três jogos Sempre com a grama Bem ralinha Bem difícil Porque ela ainda Estava crescendo Mas não como está agora Mas não como está agora Ou com um gramado misto Ficava um gramado misto E depois vingava A grama de inverno O que acontece hoje? Qual é o problema Da arena Em comparação Ao beira rio Na arena A incidência de sol No gramado É muito menor Do que no beira rio Alguns dizem que Ah, é pela característica De ser arena Outros chegam a dizer Até que é um erro De projeto da OAS Que não previu Que precisava de sol Para bater no gramado Outro clube No Brasil Tem exatamente O mesmo problema Que é uma arena Completamente coberta Que é a do Atlético Paranaense O que o Atlético optou? Grama sintética Não é a grama sintética Tapete de carpete Que tem aqui no São José Ou o tapete Que a gente tem aqui No Cadeira Cativa É completamente diferente É uma mistura De grama sintética Com grama natural Tem 30 ou 40% De grama natural No dito gramado sintético Do Atlético Paranaense Que o pessoal Nas rádios Adora chamar de tapete Sendo que nunca Rolaram uma bola Mas enfim Eles nunca chegaram Perto do gramado Mas dizem que é tapete Não tem a borrachinha No meio lá Não tem borrachinha Não tem nada Eu acompanho o Atlético Trabalhei lá em 2013 2014 Ainda era grama normal Não tinha problema nenhum 2016 se não me engano O Atlético trocou Para a sintética De 2016 até hoje Eu não vi ninguém reclamar Da grama sintética No Atlético Nenhum adversário disse Perdemos pela grama sintética E trouxe título também Para o Atlético Esse título da Sul-Americana Já era o gramado Já era gramado sintético Já era gramado sintético A Arena Fontenova Cogitava colocar gramado sintético Só que eles tem problema Mas de administração Assim como grande parte das arenas do Brasil Por isso que ainda não trocou Por isso que ainda não trocou Mas a Arena Fontenova Já tem estudo pronto E até onde eu sei Alguns diretores do Grêmio Também tem estudo pronto Para botar na Arena Só que aí tem pressão De empresa de comunicação Tem pressão De não sei quem De não sei quem é lá E aí por isso que não se Se cogita fortemente Colocar aqui Tu sabe que eu vi Eu estava Estava no jogo da Arena No jogo da Argentina E é fatal Assim O Messi recebeu a bola Na meia lua da área Mandou um chute na lua E tu percebe Que foi um erro do gramado mesmo Porque ele já é um jogador Que tem O mecanismo cerebral dele Aquele tipo de gol Ele nunca erra Se ele der 10 chutes Lá na Europa Ele faz 10 gols Só que o corpo dele É tão metódico Em relação a forma de jogar Que com certeza Qualquer alteração de gramado Ou qualquer alteração de tempo Faz a diferença para ele Jamais ele saiu decepcionado Eu consegui xingar o Messi Até comentei para o meu pai Consegui xingar o Messi Uma hora Ele não fez nada Para ser xingado Foi no começo do jogo Só que eu queria que ele ouvisse O meu comentário Estava torcendo para ele Na verdade Ele é meu ídolo Na verdade E a chance de ver ele pessoalmente O meu afilhado O Léo Mandou um abraço para ele Chorou quando viu Porque eles são acostumados A ver os jogadores No videogame Na TV No Playstation Na TV Quando ele viu o Messi A emoção do gurito Percebe que a gente perdeu Eu duvido que alguma criança Talvez não chore tanto Com o jogador brasileiro A gente está perdendo isso aí também Esse patriotismo do futebol Tinha uma criançada Com camisa do seu tamanho Camisa do Messi Camisa do Do Higuaín Camisa do De Maria De Maria Sim Não Eles são fãs dos jogadores E eu também Acabei me tornando fã Mas só dos ícones Eu gosto do Messi Porque é o melhor jogador da Argentina Depois do D'Alessandro Não na sequência Mas eu acho que o Messi É um dos últimos camisas 10 Argentino O Verón já não é mais O Riquelme já não joga mais O D'Alessandro ainda Segue a mística Da camisa 10 Argentina Então eu acho que um camisa 10 Clássico Como o Messi É raro a chance de ver E aí Marco Eu vou te passar a palavra Só que tem um fenômeno O Jesse está relatando De uma criança Que eu tenho certeza Tem muito mais facilidade Hoje em dia De assistir o Messi O Neymar O Mbappé O Cristiano Ronaldo Do que os jogadores brasileiros Porque hoje Para você que está em casa Assistir um jogo Do Campeonato Brasileiro Não basta ter O pacote de TV Por assinatura Você tem que ter A TV por assinatura E pagar mais 100 reais Para ter o Premier Já para assistir o Messi O Cristiano Ronaldo O Higuaín De Maria E toda essa turma O pacote básico O pacote básico já dá É muito mais barato Aí se você quer ir Num estádio Mas são todos ao vivo? Todos ao vivo É que alguns São transmitidos pela ESPN Outros pela Fox Os outros na Turner Mas aí não é O pacote básico já Mas é que O cara que gosta de futebol Torcedor de Grêmio Inter Ele tem que ter a Fox Para assistir a Libertadores Ele tem que ter a ESPN Porque já está no pacote Junto com a Fox Para assistir a Copa do Brasil O Sport TV Já é no pacote basicão Da TV por assinatura Então Há esse distanciamento hoje Até porque Muitos brincam Até que é outro esporte Que eles praticam na Europa E que praticam no Brasil Porque de fato Os melhores estão lá Mas eu fiquei curioso Mas eu fiquei curioso Com o Cote Como é que foi a carreira dele No Grêmio Quando entrou Quando saiu Para que clube foi Eu comecei minha carreira Em 2004 no Grêmio Sou natural de Três Passos Rio Grande do Sul Quantos anos você tinha? 13 Fiquei dos 13 aos 18 No Grêmio E aí foram 5 anos Fiz toda a minha base Depois fui para o Vasco Fiquei mais 3 anos No Vasco da Gama Quando estourou a minha idade de juniores Fui emprestado para Portugal E aí fiquei 2 anos em Portugal Voltei Aonde o Portugal? Vasco da Gama Também O time jogava a terceira Do campeonato português Aí voltei Aí aqui joguei O Galchão em 2013 Joguei pelo Novo Hamburgo E depois eu fui para o Nordeste Sampaio Correia E casa Fiquei por lá E depois fui para fora do país Estive no Chipre em 2016, 2017 E agora na Grécia Estava na Ilha de Creta Em Creta, isso Em Platânia de Creta Mas você está Que idade tu tens agora? 28 Eu me perdi nas contas Tem a mesma idade que é 9 e 1 também 9 e 1? 9 e 1 Somos 9 e 1 Ele parece mais cuidado que eu Também está na Europa Enfim Mas somos 9 e 1 Quando ele falou a idade ali Eu já identifiquei isso Você está há quantos anos na Europa já? Essa Eu completei minha quarta temporada 4 anos seguidos Foi um ano em Portugal Foi dois anos em Portugal Um ano no Chipre E agora um ano na Grécia Onde que foi mais difícil a adaptação? Porque às vezes Por mais que a gente fale Ah, em Portugal é fácil Porque fala português Mas não é bem assim, né? O mais difícil foi no Chipre Quando eu cheguei foi no Chipre Até a questão do idioma Que eles falam grego e inglês Então era difícil Mas no futebol eu me adaptei bem O trânsito É mão inglesa É uma colônia, né? É, colônia inglesa Deixa eu te perguntar uma coisa E os carros são Na posição inglesa Querem te enlouquecer O motorista de vez Um mês Todo jogador estrangeiro que chega Os clubes já tem Acho isso de praxe, né? Eles não largam o carro Assim, em seguida Eles dão um tempo de adaptação Então o pessoal te busca em casa E te larga E aí Quando eu peguei o carro Eu saia duas horas e meia Antes do treino Eu morava na cidade de Limassor Uma cidade grande A segunda maior cidade do Chipre E tem muita rota Aí eu falei Caramba, eu vou sair antes Pra garantia Bem da mãe até adaptar Sabe que eu acho que a rota É uma das grandes dificuldades Que tem de dirigir na mão O contrário Exatamente Mas sabe que o Eu Estudava Eu fui pra Fui pra Inglaterra E quando eu saí daqui Me disseram o seguinte Falou Cuidado Porque o que morre de brasileiros Atropelados Sim, olha pro lado errado Exatamente Olha pro lado errado E eu saí daqui Pensando Dizendo o seguinte Eu vou olhar pro lado certo Eu vou olhar pro lado certo Fui mentalizando Foi condicionado Primeira rua que eu atravessei Eu olhei pro lado errado Por sorte Não vi ninguém Não é à toa Que em Londres A pessoa Todo mundo No mundo inteiro As pessoas andam olhando pra baixo Olhando pro celular Em Londres tem escrito no chão Olhe pra esse lado É, é verdade Justamente porque Não é só os brasileiros Que acabam tendo problema com isso Claro, claro Exatamente Mas comigo aconteceu Por sorte É uma rua que não Não vi ninguém Não tinha movimento A partir dali Eu não errei mais nenhum Mas a primeira eu errei Não, e quando a gente fala Ah, o motorista tá Entre aspas Do lado invertido Não é só o motorista Tu passa Tem que trocar a marcha Com a mão invertida também Não, é tudo ao contrário Tudo ao contrário E até me chamou atenção Quando eu estive no chip Os pedais também ficam ao contrário? Não Os pedais não Os pedais é normal O número de acidentes era baixo No tempo que eu estive lá Assim, aconteceu realmente Um acidente foi com ciclista Moto e bicicleta Não teve assim Como acontece aqui no Brasil Meio seguido, né Não acontecia muito Isso me chamou atenção Eu falei Será que o lado direito tá certo? Sabe que uma vez Eu cheguei numa ilha Que é Ilhas Virgens Americana Eu cheguei lá Pô, vou alugar uma scooter aqui Pra conhecer a ilha E peguei uma van Pra ir lá de onde eu tava Do aeroporto até o hotel No caminho Ah, ele tava na mão certa Eu achei que ele tava na mão errada Eu quase pulei em cima do motorista Pra avisar ele que ele tava Eu disse Ah, não tenho a mínima condição De andar com uma scooter Como é que eu vou andar? E abortei o projeto, né Claro Sim Mas Igote O nível de disputa Desses campeonatos No Chipre você disputou Primeira divisão Na Europa você falou Que foi terceira divisão Na Portugal terceira Em Portugal, desculpa Terceira divisão E na Grécia é segunda Como é que é o nível de discussão? Como é uma comparação Da terceira divisão De Portugal Com o Gauchão Por exemplo É, você jogou No Novo Hamburgo Eu sempre digo Todo mundo O país do futebol É o Brasil Tu não vai encontrar A qualidade que tu tem No Brasil E em outros países Então muitas vezes Tu sai pra fora Não Porque eles tem Melhor estrutura Eles tem melhor organização Mas eles não tem Jogadores Com a qualidade técnica Que existe aqui Pra tu num país Na Europa Um exemplo assim Pegar um jogador Que sai Que tá jogando Uma terceira ou quarta divisão E colocar numa primeira Eles é muito difícil Acontecer Aqui no Brasil Isso acontece Todo ano Né? Nos estaduais Tem jogadores Que se destacam E sai Hoje mesmo Eu vi uma notícia O jogador do Ituano Se não me engano Martinelli Foi vendido pro Arsenal Ele jogou Acho que tem 18 anos Se não me engano Ele jogou o campeonato Paulista Na Série 2 Destacou no Paulistão No Paulistão desse ano Acho que foi nos artilheiros E foi vendido pro Arsenal É um burin É um jogador Que a gente não E eu tava Eu li e disse Pô, mas espera aí O cara se destacou Acho que não viu E contratou Então isso no Brasil acontece Lá fora não O nível no Chipre Tem bons clubes O Apoel O Apoel Joga a Champions League Então Jogava até Um Ele teve Eu cheguei Ele saiu Jogou no Inter O Kavenag Ele jogou no Apoel Se não me engano O último agora Tava De La Torre Sim, Guilherme De La Torre Esse Inter Esse Atlético também Então tem muito brasileiro E tem um nível bom É um nível bom O campeonato O campeonato grego Também Os gregos São apaixonados Do futebol Os dois esportes Na Grécia É o futebol E o basquete Então Então o futebol Lá é a paixão deles E tem os clubes Grandes da Grécia O Limpiacos Panatinaicos Agora quem tem Se destacado bastante É o Paok Que foi o campeão grego Desse ano E lá tem o desnível Do campeonato Do campeonato Como a gente vê aqui Que fala Ah, o Palmeiras Tem muito dinheiro Monta o super time Que quer O Flamengo Tem muito dinheiro Monta o super time Que quer E os outros Ficam com migalha Lá tem essa diferença Também? Na segunda divisão Não A segunda divisão Ela é bem equilibrada Ponto a ponto Então não tem Na primeira divisão Quem tem Se Está desequilibrando É o Paok Ele está com Tem um presidente Ele é Grego Russo Eles falam Nessa vídeo Então Está colocando Bastante dinheiro No clube E tem feito Bons times Mas ele não era favorito Era a terceira força É Porque o Limpiacos É o favorito O Limpiacos É o primeiro Aí o AEC AECA foi o campeão Ano passado Mas esse ano Não foi tão bem O Panathinaikos Está numa Grave crise financeira Não parece Estar até Não podendo contratar Jogador Já foi Para o melhor time Da Grécia É Era o maior O maior campeão Quando eu falo Assim como o Paok A gente não é tão Não conhece o brasileiro Mas por ter Jogadores brasileiros De destaque Que jogaram Tipo no Panathinaikos No Limpiacos No AEC A gente conhece mais E está com problema financeiro Então hoje as forças E está vindo depois Está vindo as teratríplos E atrômetros Que são clubes Que estão à frente Hoje do Panathinaikos Sim Hoje eles estão à frente O Panathinaikos Mas Paok e o Limpiacos Junto com AEC São as E o rebaixamento Lá Como é que funciona Tem a mesma crise Quando acontece Como é no Brasil Quando os clubes Rebaixados O meu clube Ele Estava na primeira visão Ele caiu Ano passado A gente Perdeu o acesso Faltando um minuto Então eles estavam Empatando fora Dois a dois Porque lá O que aconteceu Eles estão reformulando O campeonato Então o que vai acontecer agora Eles querem 14 clubes Na primeira E 14 na segunda E era 16-16 Pontos corridos Isso E aí Esse ano Ia ter que cair 3 Isso aí Da segunda Só ia subir o campeão Direto E o segundo Ia ter que jogar um playoff Contra o 13º colocado E a gente pegou O nosso rival O Oph Que é da Cidade de Heráctur Em Creta também E o Platânia É da cidade de Rania É E Primeiro jogo Empatamos 0x0 Segundo jogo Empatamos o jogo Aos 46-2x2 Estava dando nós O juiz deu 6 de acréscimo Aos 50.30 Só tomamos a virada E aí Subiu Mas tu volta as palavras Agora Volto Tenho contrato Mais dois anos Completando isso Mais dois anos Mais dois anos Mais dois anos Então é um contrato De longo prazo Isso é legal Dos clubes de lá Essa mentalidade Eu acho bacana Os caras Eles já Eles já Não fazem um time Para um ano Eles fazem um time Para dois Três anos Então eles já Estão fazendo Preparando E jogadores jovens Uma média de idade Até 28 29 Eles contratam Um ou dois Acima De 30 Traz Mas eles Querem fazer um time Para dois Três anos Claro O clube que eu estava Tinha essa filosofia Não são todos E eu acho bacana Que nós tivemos Uma baita temporada E assim Muita gente Já veio atrás Querendo contratar Mas eles A maioria dos clubes Planeja assim Dois Três anos Não é um ano O jogador se destaca Aí já sai livre Não Os caras Tem essa segurança Então É bem organizado Porque o jogador Ele é uma Ele é um Como é que eu vou dizer assim É o valor do clube Ele é um patrimônio Do clube Paga em dia Pago O meu clube paga A Grécia estava com problema Desde essa última crise Que deu Estava com capital control Capital control Que fala Então a gente estava Com bastante problemas econômicos Atingiu o futebol Alguns clubes Até da primeira edição Panathinaik Exemplo disso O presidente abandonou o clube Saiu do clube E aí não pagou Mas agora está voltando A economia está reagindo Está começando a girar Está Está começando a girar O turismo é muito forte Então está pagando em dia Os clubes estão cumprindo Daqui dois anos Dá para pedir um aumento Então É Exato O Rubem do Maitá Nosso telespectador Ele pede para a gente repetir O Gote Goleiro formado no Grêmio Já Contou um pouco da história dele aqui Ele não é fiscal da Receita Imagina eu Mas ele está perguntando Se o salário É compatível Com o que pagam aqui Se é mais ou menos A mesma faixa Que você recebia no Novo Hamburgo Se é maior É nível de Série B Nível Série B Série B de brasileiro Claro O euro hoje está valorizado A Maitão está compensando A forma que o euro Está valorizado Então compensa E a visibilidade também A visibilidade Como eu falei no início do programa Nós somos o país do futebol Então o Brasil tem muitos jogadores Acho que nós temos hoje Cerca de 700 clubes profissionais É muita coisa A nossa concorrência aqui dentro É muito grande Sempre falava do Brasil Que o Brasil Não, o Brasil é É um celeiro de craques Atacante Centroavante Vai tudo Hoje nós somos um celeiro de goleiros Três Três dos dez goleiros mais caros da história São brasileiros O Alisson em segundo lugar O Ederson em quarto E agora semana passada o Neto Foi contratado pelo Então hoje nós estamos exportando o goleiro Que é uma tradição argentina Argentina Que não vem se destacando Então nós temos Dos dez goleiros mais caros da história Não é da temporada da história Três são brasileiros E hoje a Inter de Milão contratou O Gabriel Brasão Menino de 18 anos Que era goleiro do Cruzeiro Que estava no par E se te convidassem hoje Para voltar para o Brasil Ah, vamos pagar a mesma coisa Ou um pouquinho menos Mas vai estar perto da família Chega a balançar o coração Ou não O filho já está aprendendo a falar grego Tu não sabe se o coração dele não está lá Não Não Balança o coração Porque estou voltando para a minha pátria Daqui a pouco me destaca Vou para a Serie A Não sei É difícil É difícil Tipo, eu tive uma temporada Muito boa agora na Grécia Foram de vinte e sete jogos Que eu joguei Foram quinze Vinte e seis jogos Na segunda divisão Dezesseis sem sofrer gol Então foi assim Os números muito bons Foi uma temporada de destaque Me adaptei bem ao país Gosto Aqui no Brasil Tive oportunidades De mais além De chegar Mas é muito difícil Não depende só do atleta em campo A gente sabe disso Não depende só do jogar bem De acontecer Pô, já fiz temporadas Excelentes E não ia E não aparecia Não aparecia Numa dessas temporadas Que eu fiz O pessoal lá de fora Viu O cara entrou em contato Comigo Conversou comigo Falou Pô, viu teu jogo Tu viu meu jogo É, acompanhei Eu falei Bacana Lá de Portugal Não, do Chipre Na época Ah, já tinha voltado Estava jogando Estava jogando No Coruripe de Alagoas Copa do Nordeste Copa do Brasil Jogamos contra o Botafogo E aí eu falei Só de goleiro Só de goleiro Não tem atacante Não tem lateral Não tem nada Então isso demonstra Que essa função A posição de goleiro Que há muito tempo Era o pior jogador O que menos jogava a bola Vinha pro gol Ou já tornou diferente Tem guris ali Na escolinha Do Bruno ali Que eu vi Tinha 1,90m Um guris com 12 anos Vou complicar Vou complicar o Chuchuzinho E o Milton Machado Nosso editor de imagens Levanta pra gente Vai ter uma ideia Da altura que ele tem Você tem quanto de altura? 2,4 2,4 Com uma altura dessas Olha Tem os braços grandes É envergadura Os braços Em 2013 Em 2013 Quando eu joguei em Novo Hamburgo Saiu algumas matérias E tal E na época Eu era Da América do Sul Eu era o maior goleiro Em atividade Mas isso É muito Todo dia Vêm novos jogadores Então não dá pra Confirmar Mas Naquela também E o terceiro maior goleiro Do mundo Em atividade Ficava atrás de Dois Um belga De 2,8m Tava jogando na Índia Se eu não me engano E tinha um outro De 2,6m Mas aí eu te pergunto Uma coisa Que é sempre o que se diz Que o excesso De altura Prejudica A agilidade Como é que é isso? Como é que trabalha Pra driblar isso? Porque obviamente Tu é uma pessoa pesada Claro Grande Estatura Não, não E fala isso Tu tem um corpo grande Claro Como é que trabalha isso? Isso vem desde a base Pois é Isso vem desde a categoria De base Então hoje Eu prefiro muito mais Defender bola rasteira Que bola alta De tanto que foi Eu fui Estimulado a isso Porque fala Goleiro Grande Tem dificuldade no chão Não Eu acho que A posição de goleiro Ela é complexa Então tu tem que trabalhar Todas as partes técnicas Tem saída de gol Tem entrar Enfim É muita coisa E as vezes O goleiro grande Tu pega E tu já deixa o menino Complexado na base Bata é grandão Tem que trabalhar Muita bola embaixo O menino já fica Com esse trauma Vai condicionando Vai condicionando E eu hoje Claro Isso aconteceu comigo Então hoje Eu tenho Prefiro muito mais Pegar a bola no chão Do que bola Porque Em cima já está Eu tenho raio de ação Dizendo assim E embaixo não E isso foi estimulado Na categoria de base A altura facilita Para defender pênalti? Facilita A envergadura Facilita Se tu acerta o canto Se tu acerta o canto 80, 70% De chance Que tu vai pegar É claro Depende da potência Que o cara bater A força Que o cara Botar no chute Mas facilita Mas o goleiro grande Ele toma muito gol No meio Porque hoje Tem os analistas Em pé Tu fala de pênalti De pênalti Não, não Mas aí eu vou dizer o seguinte Eu se fosse jogador Eu ia bater todos no meio Claro O goleiro sempre cai Para um canto Mas hoje Com a análise De desempenho Se os caras Identificam que tu bateu Duas vezes no meio E o goleiro já fica Até na TV já aparece Os últimos cinco pênaltis Então hoje os caras Trazem tudo isso Mastigado para a gente O cara bate Então tu estuda Cara Eu vejo isso Eu digo Não, beleza Eu vou comprar ideia Está aí O cara mostrou Vai pela probabilidade Eu vou aí O cara mostrou Na desempenho O cara se empenhou ali Me deu as informações O cara nunca bateu no meio Quando vai Bate no meio Eu já falei Os treinadores de goleiro Que eu estava agora Eu falei Vou ficar parado Vou ficar parado Não, mas até o batedor Vê isso Ele vê Pô, o cara é grandão Ele sabe que eu bato lá Se ele ir lá Ele vai pegar Ele tem braço grande Ele tem perna grande Ele chega É Não tem que mudar Se eu mudar Vai que ele vai no outro Pá, vou soltar o pé no meio Vou bater no meio Não é isso Então Os últimos gols de pênalti Ele tem que tomar Ele tem que tomar todos no meio Muito bem E aí eu brinco com os caras Não Pênalti no meio Não vale Mas sabe que isso é A estatura dos goleiros É uma coisa que é impressionante Se nós olharmos Para trás Falar o mais antigo Que foi treinador De Grêmio Internacional Depois Sérgio Macir Torres Ele tinha um metro e setenta Tem uma coisa O Jorge de Lorenzo Que era o avô do Lisca O avô do Lisca Tocou no rolo Com o professor O goleiro Internacional Ele tinha um metro e setenta Pegando a história moderno O Jorge Campos Goleiro mexicano Também Mas aí já é exceção Naquele tempo era a regra O Grêmio teve um goleiro Que foi Nas categorias de base O Jair Aí foi jogar No profissional Acho que foi no jogo Com o Lai São Paulo Com a Ferrovia Tomou três gols Acabou Mas isso é uma E os goleiros Pegar o Gilmar O Gilmar não tinha mais Que um metro e oitenta Imagino eu Hoje Hoje é um requisito Antes não era Antes o requisito Era muito mais Mas a geração Hoje com um oito e três Um oito e cinco É taxado de baixinho Para trabalhar no gol Da que time foi O Marcelo Coroi Foi para a Arábia Arábia Saudita Ah foi Não Desculpa Eu achei Eu vi que a nova geração De goleiros É isso que eu citei Dos garotos Garotos de doze Treze anos Com um e noventa Exatamente Claro que tu passa Para aquela parte Que tu espitra Que tu cresce bastante E tu fica um pouco Desengonçado E alguns perdem Alguns fundamentos Que já vem trabalhando E a escola de goleiro Justamente ela faz isso Tanto que um dos melhores Goleiros que eu vi Na escolinha mesmo Devia ter um e sessenta e cinco Um e setenta Era uma criança Que está em desenvolvimento também E o guri parou no meu lado O guri mais alto que eu Eu tenho um e noventa O guri com um e noventa e dois O guri treze anos Aí tu imagina A chance dele ter A tua altura Um pouco a mais Vai passar Vai passar Eu quando vim de trespass Com treze anos Eu tinha um metro e setenta e sete E eu era grande Hoje eu vejo Como tu falou Doze e treze anos Eles estão com um e noventa É Esse é um fenômeno Esse crescimento rápido E a média de estatura Que se viu muito forte no vôlei Nos outros países O Brasil demorou mais Mas era comum o Brasil enfrentar A Rússia especialmente Os caras tinham dois metros e quinze O Bernardo não é um cara alto É alto Mas abaixo O Bernardo Bom, o Bernardo Éinho por pé A posição dele Do vôlei atual O Giba Ele tem um e oitenta e alguma coisa Hoje ele é baixinho Hoje ele olha pra cima Pra olhar os jogadores Uma vez eu peguei um voo De Curitiba pra Cascavel Não sei porque Tava um time de vôlei A estatua dos caras É impressionante Impressionante E o pior é o seguinte O avião É um avião que a Rio Sul Tinha que era um Brasília Apertadinho Apertadinho pra quem tem Estatura entre aspas normal Não, pra mim era apertadinho Imaginava eles E sabe que a proposta disso Essa semana eu vi um comentário No Facebook Dizendo o seguinte Como as pessoas são mal educadas Que o avião pousa E elas levantam E elas levantam E ficam ali Dez minutos de pé Não é questão de má educação É que quem é um pouco mais alto Naquele espaço exíguo Quer se espichar Então não é questão de De má educação É que quem é alto Pô, precisa Precisa logo se espichar Tá enlatado ali naquele lugar Porque é bom Exatamente Sofre Sofre Apertado E isso Tu falou Quando pousou Já tá em pé Mas eu também E o pessoal olha e fica Tá caramba E o cara Mas não Tô apertado ali Já tá dando Mas eu tive uma discussão Agora Nós três dias atrás Exatamente sobre isso Deixa eu repassar rapidamente Alguns dos destaques Da dupla Grenal O Inter anunciou Hoje pela manhã O lateral esquerdo Natanael Ele atuou No Atlético Paranaense 2014 e 2015 Tava no Ludogoretes Da Bulgária A direção colorada Segue no mercado Em busca de um meio campista O atacante queno O Inter buscou informações Tentou saber Como é que seria A possibilidade De liberação dele Por empréstimo Mas o valor Da negociação Indefinitivo Porque o clube dele Não cogita emprestar Assustou um pouco E afasta a possibilidade Aonde ele está? Ele tá no Egito Naquele clube que levou Levou uma leva grande De jogadores do Brasil E ele tá no Egito Tá tentando voltar pro Brasil Mas o clube dele Só quer vendê-lo Não quer emprestar O Keno O Patrick Hoje foi testado Na função do D'Alessandro Eu quero saber Daqui a pouco Do Jesse James Sobre isso Sobre essa possível Estratégia Do Odair De entrar com uma equipe Mais defensiva Contra o Palmeiras Que é o primeiro compromisso Logo após a Copa América Rodrigo Moledo Treinou normalmente E está à disposição Para enfrentar O Palmeiras Pegar essas duas questões A primeira O Nathanael Escolhido Pra ser o substituto Iago Mesmo que nesse momento Pro banco de reservas Mas enfim É um jogador Que foi contratado Pelo Inter Se você concorda Discorda Se lembra do Nathanael Eu tenho lembrança dele Na Libertadores 2014 Sim Ele foi razoavelmente bem Só que a gente tem que considerar Que o Atlético Paranaense Naquela Libertadores Foi eliminado Na primeira fase Ele foi bem Mas o Atlético Perdeu em casa Pro Vélez O Atlético Tinha o The Strongest No grupo Também não conseguiu passar E tinha mais uma equipe Que eu não recordo agora Mas o Atlético Não conseguiu passar Na primeira fase A Libertadores E quando ele saiu Do Atlético Ele saiu mal Então Enfim O que que Inspira de preocupação Se vem pra brigar De titularidade Se vem pra essa reserva E essa história De colocar o Patrick Na vaga do Dallalessandro Do Jesse James Bom Eu acho que A venda do Iago Era algo importante Pro clube O clube tá nessa Nessa etapa De arrecadação Dos ativos E a busca no mercado É mérito do Do Caetano Com certeza Que deve ter Dentro A análise de desempenho Facilita muito A parte do gerente De futebol E do Executivo de futebol Que ele recebe Um prontuário Uma relação Ele tem um scout pronto Exato Então eu acho que Ele procurou alguém Com as características Do Iago Talvez suprindo A carência dele O Iago Tive alguns sérios Problemas na minha opinião Na questão Na última etapa Do campo Na questão do cruzamento E na assistência No último passe Pro gol Ele tinha muita facilidade Na transição E muita facilidade Como ala De chegar até a linha de fundo Mas não tinha Tanto aproveitamento Talvez esse jogador Seja mais agudo Eu desconheço O Maurício O Nathanael Mas eu imagino Que não vai ser Tão pior Na parte negativa Do Iago E nem tão melhor Da parte positiva Acho que é um jogador Similar Acho que o Inter lucrou Nessas duas transações Eu não consegui Conferir os números E em relação Em relação ao Patrick Que também fez Essa função De lateral esquerdo Muitas vezes É uma peça Que também pode jogar Assim como o Edenilson Joga pela lateral direita Eu acredito Que o Patrick Ele tem uma função Chave Para esse confronto Contra o Palmeiras Você concordaria O Patrick O Patrick caindo Para a lateral esquerda Eu acho que é estratégico Até mesmo Para ele segurar um pouco A saída dos volantes Do Palmeiras Porque Eu estava torcendo Até que fosse convocado Algum jogador do Palmeiras Acho que era merecido Que algum jogador do Palmeiras Fosse convocado Pelo Tite Até por estarem Jogando no Brasil Felipe Melo Diz que é questão Clubística Por isso que não levaram Ninguém do Palmeiras Envolve questão Clubística Envolve questão De empresário Mas também o treinador Pode ter escolhido Jogadores de alto nível Que jogam na Europa Para enfrentar jogadores Que jogam lá Eu particularmente Já acho que deveria Aproveitar jogadores Que já jogam nas arenas Que já não teria Um jogador Por exemplo O Dudu Não reclamaria De um gramado Numa questão De finalização Porque ele já está adaptado Que os gramados Não são de nível excepcional Então eu acho Que seria vantajoso Para o Brasil ter jogadores O Everton Por exemplo Eu assisti ele no jogo Não teve um Aí vou me contradizer Não teve um desenvolvimento Tão bom Jogando num estádio Que ele está acostumado Num gramado Que ele está acostumado Então o futebol Ele tem Não dá para nós mensurar E medirmos Pela mesma régua Mas eu acho Que o Internacional Merecia sim Um lateral Mais de renome Mais conhecido Mas eu também Sou ciente Que as economias Do clube Não dispõem De uma grande Contratação E não existem Tantos laterais Você acha que o Inter Vendeu bem o Iago Eu pergunto porque assim É uma questão Matemática apenas Sim O Inter vai receber 4 ou 5 milhões De euros Pela venda do Iago Quanto foi a venda Total? O Inter tinha Acho que 60% Foi 7 ou 8 milhões O Atlético Paranaense O Atlético Paranaense Vendeu o Renan Lodge Que é um excelente Lateral esquerdo Por 20 milhões De euros O Iago Não pode Para o Internacional Render 20% Do que o Renan Lodge Rende para o Atlético Até porque o clube grande Teoricamente é o Inter Não o Atlético Mas aí tem uma outra questão Se é um jogador Que interessa Um clube Como Qual é que foi Da Alemanha O do Iago Foi o Puxa vida Eu vou buscar aqui Porque teve vários Que sondaram o Iago O Iago Foi vendido Pelo Inter Para o Augsburg Não O que eu quero dizer É o seguinte E o Que o jogador Do Atlético Paranaense O Atlético de Madrid É Eu acho que um pouco É isso É a questão De para onde O jogador vai Porque evidentemente Que o futebol Espanhol Por incrível que pareça É mais rico Que o futebol alemão Eu acho que é mais Para o perfil mesmo Pelo menos Nos valores Das contratações O último lateral Que eu via Que chamava a atenção Da Europa É o Jorge O lateral Que chamou a atenção Ele foi acho Para o Mônaco Saiu do Flamengo Para o Mônaco É um lateral São duas posições Que nós estamos carentes hoje Lateral esquerdo Lateral direito Hoje existe Nas categorias de base Uma tendência De pegar um volante Que tem um bom cruzamento E puxar ele Para a lateral Até para suprir Uma carência A curto e médio prazo Se tu parar Para ver O sono cedeiro de ases Ali na Alvorada O Daniel Está até me ajudando aqui Que o Jorge Está no Santos Agora Sim O Jorge Do Flamengo Imagina Um dos melhores laterais Do Brasil Uma promessa O Jorge Não está na seleção Não está na seleção Uma das maiores promessas Do Brasil Está no Internacional O Zeca Era uma grande promessa E realmente Na Olimpíada Ele foi O Zeca Tinha um grande potencial Era tido como um grande lateral Na Olimpíada Mas assim Outra coisa que me incomoda Um pouco no Inter É o Inter Eu não sei se é por coincidência Ou se algo Está acontecendo de fato Grande parte das especulações Que envolvem o Inter Contratações São ex-jogadores Do Atlético Paranaense O Inter chegou Ou buscou informações Pelo Otávio Volante Sim Pelo Hernani Volante do Atlético O Inter já trouxe O Marcelo Cirino Que era do Atlético Agora voltou Para o Atlético Paranaense O Inter cogitou O Marcos Guilherme O Inter cogitou O Cid Kley Lateral esquerdo E traz o Nathanael Todos ex-atléticos Mas aí eu acho que Entra o Acho que a influência é tua Entra o case Entra o case Do gerente de futebol Na questão do que Sempre segue o mesmo fluxo O Inter Há alguns anos Tu vê que tem alguns clubes Que Daqui a pouco assistiram Dois ou três VTs O Atlético E o Jornal Eu acho que tem uma parceria Informal entre os clubes Por exemplo Inter Esporte Recife Goiás América Mineiro Atlético Paranaense Figueirense Parece que existe um trânsito Entre esses clubes Assim como o Grêmio Tem com o Vasco Não, acho que tem Negociações antigas E talvez Um acordo de cavaleiros Em muitas situações Aí que entra o que o Gote falou Às vezes o goleiro Tá indo bem Mas não Vamos fazer um negócio Leva um jogador meu Que não tá tão bem Na troca E me manda esse teu Que tu quer reaproveitar Então acho que é muita figurinha Trocada E no frigir dos ovos Eu acho que o Inter Tá indo bem com o Rodrigo É não Eu concordo Eu concordo Que tá indo bem Eu interpretei A colocação do Gote Mais como uma questão Relacionada aos empresários Também Também influencia muito Influencia Hoje o nosso Nosso mercado É muito influenciado Pelos empresários Não, você sabe Até Algum tempo atrás Houve um escândalo Que o último empresário Que pagava Jornalistas Pra eles falarem bem Dos seus jogadores Não Mas isso é um fato Todo mundo soube O que eu quero dizer É o seguinte Essa questão É É É É É realmente Importante Tinha 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 empresários Que assistiam As palestras Nas categorias de base Do Grêmio Tem empresário Que entra em investiário Mas enfim Deixa eu falar Quando a gente começa A entrar em investiário Só pra fechar Na questão lateral O que me impressiona É que o Inter Foi em todos os ex Atlético Paranaense Por que o Inter Não pega um dinheiro E contrata o lateral Que o Atlético Tá pensando em contratar Pra substituir o Renan Lodge Sim Por que o Inter Não pode ter 10 milhões de reais Pra contratar o Abner Da Ponte Preta Que é quem o Atlético Tá tentando O Inter Não tem caixa Pra isso Eu sou suspeito De falar Os meus laterais Preferidos Da época que eu Na época da revista Placar Até porque não Existia função de internet Não existia cartola Não existia Era tudo Assistia futebol Pela Placar Pelo rádio Pouca coisa da TV Também Era o Sorim Na lateral esquerda E o Léo Moura No auge No Flamengo Pra mim Eram os dois Melhores laterais Do Brasil E sempre quis Que viesse Pro Internacional Agora não O Léo Moura Com 50 anos E o Sorim Aposentado O que me chama Atenção É isso E aí Outra O Inter Desde o início Do ano Se fala O Inter Tá deixando Iago de titular Porque precisa Vender um jovem E por que Não encostaram O Eric Por que Já não subiram O Eric Pro grupo Pra ele já Estar ambientado Pra talvez Já se saber O tamanho Do Eric Se ele pode Substituir ou não Mas há quanto tempo Nós não vendíamos Um lateral Pra fora do Brasil Por um bom valor Ah foi vendido o William Não Mas o William foi Eu digo lateral esquerdo Ah não O lateral esquerdo Faz muito tempo O último foi Quem o branco Mas mesmo assim Aí veio o Jorge Wagner Veio o Kleber Veio alguns improvisados Então nós não temos Não é um hábito do Inter É uma situação atípica Mas é que se tu tem Se tu tem um planejamento Se tu tem uma coisa Tu não pode Eu não Sinceramente Eu não envolvo muito Com os assuntos Do Internacional Mas eu sempre soube Que uma das grandes Carências nos últimos Tempos do Internacional Foi o lateral esquerdo Sim Desde o Kleber O Inter não tem Lateral esquerdo Tentou com o Fabrício Tentou com dois ou três Mas não tem Não E aí quando teve O primeiro Lançou É a questão financeira É Mas também pode Pode ser previsto Que ele já não Estava ascendendo mais Ele pode ter chegado No máximo De aproveitamento técnico E dali ele não vai passar Tu vai manter O jogador regular Eu não discordo disso O que eu discordo É se teu planejamento É formar um lateral Para vender Por que que tu não pega O da base E já encosta no profissional Sim Para ele fazer a pré-temporada Para ele jogar Dois ou três jogos No gauchão Para saber o tamanho dele Para saber se tu precisa De outra contratação Mas eu acho que eles não encostaram No grupo profissional Mas agora o lateral esquerdo Esse Esqueci o nome dele É o Eric Isso Do sub-20 Foi campeão Eu acho que não tem mais O time de transição Agora Ele foi campeão Ele foi campeão Com o sub-20 Só que aí o Odair Mesmo já disse na coletiva Eu vou acrescentar O que disse o Odair Porque chegou o Nathanael O titular é o Wendel O primeiro reserva É o Nathanael O segundo reserva É o Zeck Improvisado na esquerda O terceiro reserva É o Patrick Improvisado na esquerda E o quarto reserva O quinto na hierarquia É o jovem Se tu tem um planejamento Que tu vai vender O teu lateral O jovem tem que No mínimo estar no grupo Para já saber Se ele é o terceiro Ou o quinto E se ele é o quinto Tu contrata outro Mas enfim A gente vai falar mais sobre isso Mais sobre o Grêmio também Sobre a seleção brasileira Depois do intervalo Já voltamos Oito horas Dois minutos De volta com Cadeira Cativa Recebendo o Marco Antônio Souza Ex-conselheiro do Grêmio Ao centro Jesse James Ex-conselheiro do Inter E o Gote Ex-goleiro Das categorias de base Do Grêmio Já passou pelo Novo Hamburgo Já teve passagem Por Portugal Pelo Chipre E agora está no Platânias da Grécia A gente vai falar mais Sobre o futebol internacional Com o Gote Como é que está a infraestrutura Como é que funciona Em uma liga Menor Que acaba sendo A segunda divisão Da Grécia Questão de pré-temporada Porque os grandes Vão para a China Para os Estados Unidos E como é que os pequenos Fazem a pré-temporada Como é que a infraestrutura E se tem alguma coisa Que o Brasil está na frente deles Ok Talento a gente está na frente Mas Na infraestrutura Na metodologia Tem alguma coisa Que a gente está na frente Daqui a pouco o Gote Vai nos contar sobre isso Agora Você que está em casa E precisa regularizar Sua empregada doméstica Conte com o serviço Do SOS Empregador doméstico Regularize a sua empregada doméstica Com valores especiais Para todo o Brasil O telefone está na tela 0800-007-2707 Ou acesse SOS Empregador doméstico Tudo junto Sem acento .com.br Central de Imóveis É uma empresa gaúcha Tem mais de 25 anos De atuação Na Cidade Baixa Faça como mais de 15 mil clientes Encontre a solução ideal Para você Acesse o site E saiba mais Central de Imóveis RS .com.br Central de Imóveis Administra condomínios Como ninguém Aluguéis Condomínios Vendas É com a Central de Imóveis Na José do Patrocínio 381-385 Loja Inter Shop Da Rodoviária Produtos licenciados Do seu Clube do Coração Em frente aos boxes De chegada dos ônibus Televendas Televendas 3225 2378 FAC Materiais de Construção Sua reforma Do alicerce ao telhado Televendas 3466 6133 Ou acesse o site FAC .com.br Deixar também Um recado Para você Que está em casa Da Piatto Belo Que é uma galateria Casa de Massas Há 19 anos Aqui em Canoas Com a tradicional Comida italiana De mais do que Boa qualidade Aqui na Piatto Belo Tem o rodízio De massas Com fabricação Própria São 15 tipos Entre doces e salgadas Acompanha galeta Ao primo canto Costela suína Calabresa artesanal Também de fabricação Própria Filé de frango Com bacon Maminha grelhada Saladas e sobremesas Piatto Belo No almoço Atende de terças A domingos E no jantar De terças A sábados Siga a Piatto Belo Nas redes sociais Facebook Galeteria Piatto Belo Piatto com dois T's Belo com dois L's E no Instagram Procure por Galeteria Piatto Obviamente com dois T's O recado da Piatto Belo O Grêmio Ontem perdeu Para o São José Para as reservas Do São José Por 4 a 1 Os titulares do Grêmio Tomaram 1 a 0 Dos reservas Do São José Os reservas Do São José Seguiram em campo E meteram 3 a 1 Por óbvio Nas reservas Do Grêmio O André Que estava jogando Ao lado do Viseu Na segunda etapa Que marcou O único gol Do Grêmio Hoje foram apenas Trabalhos físicos Matheus Henrique Fez apenas Uma atividade De recuperação física Ele que disputou O antigo torneio De Tulum Foi campeão Então está recebendo Um tratamento especial Do Grêmio O Kahneman e Paulo Miranda Seguem sem treinar Com bola O que deve ocorrer Ainda essa semana Aí eu pergunto Para o Marco Antônio Souza Faltam 8 dias Para o Grêmio Entrar em campo Pela Copa do Brasil Preocupa a falta De ritmo Do Kahneman Caso ele venha atuar Por estar tanto tempo Parado E está voltando De uma lesão Complicada Nas costas Marco Sem dúvida nenhuma É uma dificuldade Que vai enfrentar Mas Talvez o Kahneman Sem ritmo Seja melhor Está treinando O David Bras Que também está sem ritmo Porque estava sem jogar Já uns dois meses Então Eu acho que Eu gosto de poder dizer isso Eu acho que tem uma questão Que é fundamental no esporte Que é o tempo de bola Que qualquer parada Tira do jogador O tempo de bola O goleiro eu acho que Mais ainda Exatamente Ainda mais o pessoal Da defesa Pois é Mas mesmo assim Diante das opções Que nós temos Eu acho que não Porque as opções Do Grêmio Para deixar claro Para o telespectador O Jeromel está confirmado Não sei O menino foi bem Mas o Rodrigues Está voltando de lesão também Ele se lesionou No último jogo Antes da parada Copa América Ele se lesionou Ele está voltando de lesão Aí tem o David Bras Que está chegando agora Desembarcou No início do mês No final do mês passado Ele já está treinando Enfim Com o grupo de jogadores Do Grêmio Tem o Paulo Miranda Que está há meses No departamento médico É um mistério E o Kahneman Que está há cerca De 40 dias parados Não está fácil Fechar aquele A defesa É verdade Mas De todos eles Pela lógica Que Que a parada Certamente Vai prejudicar O melhor Vai prejudicar menos O melhor deles Que indiscutivelmente É o Kahneman Até pela parceria Que tem com o Jeromel Com a sintonia Com o sincronismo Que tem 18 dias para o Grenal Mais ou menos 18 dias para o Grenal O Grenal é dia 20 Então 18 dias Para esse clássico Agora Esse Esse jogo Vai ser um jogo Emblemático Porque Eu acho que A disputa com o Roger Vai ser uma coisa Bastante Interessante Dois duelos Contra o Roger A gente vai falar mais Sobre esses duelos Depois do recado Do Luiz Que está chegando aí Com a Frigigold As panelas Que não utilizam óleo Para você cuidar Da sua saúde Diga aí Luiz Olá Tudo bem Seja bem vindo Ao programa de saúde Da Frigigold Hoje nós vamos falar Aqui sobre a sua alimentação Você sabia Que o óleo Da fritura Aquela gordura saturada Faz muito mal Para a sua saúde Aumenta o colesterol ruim Desenvolve o diabetes E principalmente Gente Você pode ter um infarto Ou ABC Porque aquela gordura saturada Acaba entupindo As veias Ou as artérias É por isso Que a gente está trazendo Para você As panelas Frigigold Que não utilizam mais O óleo No preparo do alimento Essa tecnologia Alemã Ela faz com que você Possa preparar Qualquer alimento O que você imaginar Sem nada de óleo É isso mesmo Não vai mais o óleo No preparo do alimento Gente Olha que promoção Fantástica Que a gente preparou Para você Você vai receber Na sua casa A nossa panela Grande É uma panela Grande para você Ter na sua cozinha Com a tampa Com a borda de silicone Panela média Panela média Olha que legal Essa tampa Ela tem uma borda De silicone Então se você Deixar a panela Cair no chão Não tem perigo nenhum Não vai quebrar A sua tampa E outro detalhe interessante Das panelas também É que é o seguinte Você vai receber Duas alças De silicone Para você poder Tirar a sua panela Do forno Ou do fogão Também Agora gente Se você tem um fogão De indução As nossas panelas E a nossa frigideira Você pode usar Tranquilamente No seu fogão De indução Ou então No fogão Além Ou no fogão Você escolhe O fogão Que você quer preparar Você vai poder preparar Omelete Panqueca Ovo frito Que as crianças Gostam de comer Aquela batatinha frita Que as crianças Adoram também O seu peixe Você costuma Fritar o peixe No óleo Esquece A partir de agora Você vai preparar O seu peixe Nas nossas panelas Sem nada de óleo Gente Basta você tomar Uma decisão Olha Eu resolvi Eu não quero Mais usar o óleo Eu quero trazer Qualidade de vida Aqui para a minha residência Eu quero ter Qualidade de vida Para a minha família Então ligue agora 4003 4220 De qualquer capital Do país Ou nas cidades Metropolitanas Se você estiver No interior do estado Você pode ligar Zero operadora O código Da sua região E o nosso número 4003 4220 Também Nós temos o nosso 0800 Que já está no seu vídeo Então você pode escolher Mas o que você não pode fazer É ficar sem ligar Liga agora 4003 4003 4220 Você receberá 4003 4220 Você não vai mais usar o óleo E na hora da limpeza Você vai limpar somente Com papel toalha Gente Não gruda Nada no fundo Dessas panelas É só ligar 4003 4220 Aí o recado O recado da Frigigold Você deve ligar agora Faça com o Marco Antônio Souza Liga 4003 4220 Eu quero dizer uma coisa Eu comprei do Luiz Entregou na minha casa E a panela é boa mesmo E tu pegou uma panela E a panquequeira A panquequeira Não, eu comprei Porque tinha panquequeira Eu sou louco por panqueca Adoro fazer panqueca Mas uma panela grande Convidar para comer a panqueque As comidas da Frigigold Ele não convida Fica fazendo a gente Passar a vontade Sempre convidado Mas eu quero dizer o seguinte Realmente É excepcional As panelas são excepcionais São muito boas Mas o que nós vamos falar Do Grêmio agora? O que a gente vai falar Do Grêmio Depois do intervalo A gente fala Já voltamos Chuchuzinho Deixa eu mostrar aqui Puxa a câmera 1 aqui Para a gente Por gentileza O GSGM está nesse projeto De um livro Contando a história Do Fernandão E já tem aqui As duas versões da capa Essa aqui é a versão Que o Goiás pediu Fernandão Como nasce um ídolo Deixa eu mostrar aqui A outra versão Essa aqui já é a versão Essa é a parte interna Ele tem duas capas Ele vai ter duas capas Tem uma capa Internacional Como tem a do Goiás Por fora E por dentro Tem a mesma capa Ele na fazenda Ele no interior Então essa aqui É a capa Que vai estar nos dois livros E já tem também A capa do Goiás Vamos botar as duas aqui Uma a lado E obviamente Vai ter a capa Do Internacional Também Porque o Inter Também é uma parte Importante Da história do Fernandão Que era um grande ídolo Tanto no Goiás Quanto no Internacional Uma grande figura Grande pessoa E como é que é O cronograma Agora para lançar o livro Na verdade Eu estou aguardando A reunião com a direção Do Inter Com o Marketing Com o Presidente Enfim Com quem quiser me receber Para fazer as últimas tratativas Para finalizar o projeto Para o lançamento do livro Ser em 2020 Eu gosto muito da data 16 de agosto Que é a data da Libertadores Pouco emblemática essa data É, mas como também São memórias da mãe dele Principalmente Coisas Situações que nós desconhecemos Torcedor comum desconhece Eu acho que o Dia das Mães Também é uma boa data E é um livro Que vai ter participação Do Leonardo Cantor Tem alguns jogadores O Alex Dias O Hélio dos Anjos O Arlen O Iarlen Que jogou em ambos os times A parte do Internacional Por incrível que parecer Que eu estou tendo mais dificuldade Até porque a gente já tem Sido conselheiro do clube Tem uma questão de As pessoas não sabem O nosso posicionamento Quando nós saímos Da política do clube Também Em relação ao Goiás Foi tudo muito prático Tudo muito bacana E eu espero que Seja uma história muito legal Tenho uma curiosidade Vou passar um furo Como tu falaste De antemão Entre as camisas do Fernandão Lá na casa dele Tem uma camisa do Chelsea Com o nome Fernandão Aí eu acredito Que seja uma especulação Dos empresários Na época De levar Alguns modelos de camisa Foi quando ele foi jogar Na França Talvez Talvez tivesse uma proposta Não oficial De ele jogar no Chelsea Por um valor menor Talvez Quem sabe Mas é muito estranho Porque estava na gaveta Da mãe dele Ela tirou todas as camisas E agora a camisa Está com a Tainá Essa história vai estar no livro Tem a história do gol De bicicleta dele Para quem ele homenageou O primeiro cartão vermelho A professora Como ele era na escola Como ele era O comportamento dele Na categoria de base Quando ele teve uma baixa Na qualidade técnica Durante a categoria de base O seu Ailê O presidente do Goiás Levou ele para Para rezar Levou ele para Desvirtuar Porque foi uma época Da pré-adolescência Que mudou Ele cresceu demais Como nós estávamos falando E perdeu algumas características Então vai ser um livro Uma história bem legal Ele merece É um ídolo Os gremistas também De bom senso Sabem que ele é Uma grande liderança Nunca foi desrespeitoso Os colorados nem se fala É praticamente Uma unanimidade Sim 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 Ah E quando ele teve Um poder de crescimento Levou ele para rezar Isso Levou ele para Na verdade É pré-adolescência Pode desvirtuar Para várias formas Ele sempre foi muito Sentado e muito adulto Pelos relatos da mãe dele Mesmo com uma idade Menora Então acho que vai ser Um material muito legal Quem quiser participar E ajudar de alguma forma Um projeto Pode entrar em contato Com o Maurício Cadeira Cativo Manda mensagem Nas redes sociais Que a gente repassa Para o Jesse Que é um belo projeto É isso aí Essa questão Que o Jesse falou É interessante A questão política Porque o Grêmio Esse ano tem eleições Não sei se tem Não sei se vai ter eleição Acho que não vai ter pátio Nenhuma nem outra Não, mas esse ano É só Ah não Não, é as duas Em setembro Tem a do conselho Conselho, exato Que a grande tendência É que surge um chapão Atendendo todo mundo O Grêmio do Prato Mas o problema Sabe o que é? É que é difícil Atender todo mundo Se tu olhar os números São 19 grupos Certo? Grupos Tem os quatro Grupos Vamos dizer assim Tem quatro grandes E 19 menores Vamos dizer assim Ah O que Sobra muito pouco Para dividir Tu entende? Porque não é uma divisão Igualitária Então não vai ser Dez para cada um Não, mas não cabe Dez para cada um Dez para cada um Dá 190 É não, mas não vai ser Fora que o grupo principal Que é o grupo Do presidente Romildo Que é o grupo Renova muitos agora Pois é Sobra pouco espaço De negociação É uma negociação Muito difícil Mas que está acontecendo Porque os grupos Pequenos estão pensando Se vale a pena Tentar confrontar O Romildo Porque bater A cláusula De barreiras Contra o Romildo Na fase Que o Grêmio Está É difícil Não, mas é Não, sem dúvida Nenhuma Mas por outro lado É o seguinte Interessa receber Uma vaga É melhor ir Até porque Internamente É difícil Explicar para o grupo Que vai receber Uma vaga Mas internamente Tu até costura O problema é externamente Se o time está ganhando Tu vai montar Uma chapa de oposição Para fazer o contraponto Eles vendem para o torcedor comum Que tu está secando o time O que o Marco está dizendo é assim É como é que tu chega Para um candidato aconselheiro Que está há três anos Seis anos trabalhando Internamente no grupo E fala Não é a tua vez Não, não Só vai receber uma Vai ter ver Vai ter muitos ver É difícil É difícil Talvez em função disso Os grupos prefiram Fazer um contraponto Uma chapa de oposição E que vê bem uma coisa A eleição do conselho É A eleição do conselho É uma eleição Que é fundamental Que tenha oposição Mas não vamos caracterizar Como oposição Mas como uma Uma pluralidade De grupos Mas para quem entende De política de clube O Grêmio teve recentemente Uma eleição Uma assembleia geral Não uma eleição Para os sócios Aprovarem ou não A mudança de estatuto Permitindo que o presidente Romildo permanecesse No cargo Óbvio que deu 90 e todos por cento Com certeza O importante não é isso O importante é que teve Quase 4 mil votos Um pouco mais de 4 mil votos Para o presidente Isso aí já são os grupos Maiores que apoiam o presidente Mobilizando seus eleitores Para dizer para os outros Ó Não vem que Não vem que a gente já tem 5 mil votos aqui A nosso favor E sabe que Eu mordi a língua aqui Tu sabe Quantas vezes eu disse Que o presidente Romildo seria candidato Na eleição passada E hoje Hoje Existe um movimento Dentro do PDT Muito Tomando força Para que ele seja O candidato Ao próximo governador Só nós temos uma coisa É bem uma coisa Nós sabemos Que o ciclo do futebol É Será que esse ciclo De vitórias dura Até a próxima eleição Será que segura Mais três anos É uma coisa bem interessante No Goiás foi diferente No Goiás eles estão mudando O estatuto O presidente Não quer mais ser presidente Ele quer alterar Porque os conselheiros E a torcida Querem que ele siga Querem que ele siga Ele tem 84 anos A Ilê Selassie O nome dele Olha aqui O Gote está com muito Está recebendo bicho Em euro Está recebendo salário Em euro E ele com certeza Vai fazer um investimento No paraíso Que é a Praia Lagoa Cortada Descubra um novo litoral Entre Torres E Morro dos Conventos Está localizada A Praia da Lagoa Cortada No município de Balneário Gaivota Em Santa Catarina Infraestrutura completa Ricas paisagens E as belezas naturais Preservadas Sinalizam Um refúgio Perfeito Para o descanso Da família E a prática De diversos esportes Praia da Lagoa Cortada Aqui o mar E a Lagoa Esperam por você E a Lagoa Cortada Momento de garantir O lote Começar a construção Ou já comprar Algo pronto É agora E aí o cara Deixa tudo certinho E no verão Vai lá e aproveita Liga aqui Fala ou no fixo Ou no whatsapp Com o Laire E garante já O teu lugar No paraíso Já voltamos Vai 8h22 De volta Na reta final Já do programa Porque hoje A grade da cultura Está um pouco mais cedo O Henrique Almeida Está retornando Para o Grêmio Te serve Ele estava emprestado E está voltando Mas vai ser reemprestado O Henrique Almeida É um jogador Que decepcionou No Grêmio Pelas credenciais Que ele tinha antes Ele tinha tido Aquele campeonato anterior Ele tinha tido Um bom desempenho No Curitiba Ele estava bem Eu acho que ele estava O Internacional Tinha interesse nele Não era? Tinha O homem do chapéu Foi no Beira Rio Pegou a senha do Wi-Fi E depois fechou no Grêmio O chapéu do Rui Costa E o Gotti lembrou Que ele tinha tido Sucesso como Na base também Na base das seleções brasileiras Então Para mim Eu imaginava Que ele daria Uma boa resposta No Grêmio Agora infelizmente Não deu realmente Gotti Tem alguma coisa Que o Brasil Esteja à frente Dos europeus Em estrutura Preparação Ou não Eles estão muito À frente da gente Qualidade técnica Nós estamos acima Bem acima E o A estrutura Eles estão à frente Estrutura Organização Enfim Disciplina Pré-temporada Vocês fazem na Grécia mesmo? Fora Fora viagem Por causa do calor Muito quente Então viagem Para os países mais altos Palpite hoje Para o jogo do Brasil Brasil 2x0 Jesse Teu palpite Para hoje Brasil e Argentina 3x2 Para o Brasil Marco 3x1 Eu acho que vai ser Borradinho 1x0 Obrigado Gotti Obrigado Jesse Obrigado Marco Obrigado a você Pela audiência São muitas mensagens aqui Amanhã 19 horas tem mais Boa noite Boa noite Boa noite Boa noite